5 milhões de preservativos para os foliões. Ministério da Saúde distribui camisinhas em todo o país. No combate ao Aedes aegypti, você vai ver como fazer o descarte correto de pneus e não deixar água parada. E tire suas dúvidas sobre como evitar as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Sementes livres de agentes químicos. Estudo da Embrapa testa óleos essenciais de plantas aromáticas para combater as doenças das hortaliças. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Cinco milhões de preservativos masculinos e femininos estão sendo distribuídos durante este carnaval. A campanha do Ministério da Saúde tem foco na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A preparação para a folia começou cedo para o Rafael Pontual, que organiza um dos blocos de carnaval de rua em Brasília. Ainda na sexta-feira, ele foi buscar os preservativos distribuídos pelo governo para garantir a folia, mas com responsabilidade. Todo ano a gente aproveita o Babydoll de nylon para fazer uma distribuição de preservativos. A gente acredita que o Babydoll é divertido, ele tem que ser divertido, mas a gente tem que aproveitar essa aglomeração de pessoas para passar algumas mensagens. E carnaval de rua é assim, cada um se fantasia do que quiser. Mas no Babydoll de nylon, um dos blocos de rua mais populares de Brasília, o que mais faz sucesso é homem vestido de mulher. Tem que sensualizar, né? Tem que levar a brincadeira numa boa, se divertir. Isso faz parte da brincadeira. Sensualizar geral. Espera o ano inteiro para isso. Rapaz, a ansiedade é grande. É o ano inteiro para a gente vestir de mulher. É a única chance do ano. Além de se divertir, é preciso se cuidar também. Não importa como o folhão vai estar vestido, para o Ministério da Saúde, que não pode faltar, é preservativo. Por isso o governo federal está distribuindo nos blocos de ruas de todo o país mais de 5 milhões de preservativos masculinos e femininos. E parece que os foliões gostaram da ideia. O diretor do departamento de DST AIDS do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, explica por que a campanha é tão importante. O uso da camisinha vai ser um instrumento fundamental de proteção e por conta disso é que a gente estimula o uso da camisinha nessa época. O Ministério desenvolve essa campanha o ano todo, mas ela é lançada no carnaval e vai para várias outras festas populares que acontecem no Brasil durante todo o ano. Participam da campanha Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará e Distrito Federal. Os preservativos também serão entregues em postos de saúde. Os foliões curtiram a ideia. Qualquer forma de proteção é válida, tem que ser e muita. Com certeza, as pessoas têm que se cuidar hoje em dia. E além da camisinha, outro cuidado que os foliões estão tendo neste carnaval é com o uso de repelentes. As mulheres grávidas têm que redobrar a atenção para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti. Transmissor da zika, dengue e chikungunya. Para quem acha que a capital do Brasil não combina com o carnaval, a dica é o galinho de Brasília. Inspirado no Galo da Madrugada de Recife, o bloco arrasta foliões desde 1992. O carnaval é a festa do povo. É quando o Brasil para para se divertir, cantar e dançar ao ritmo, por exemplo, do frevo. Mas para a alegria dos dias de festa não se transformar em dor de cabeça, algumas precauções são necessárias. Além dos preservativos para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, um outro produto que não pode faltar neste carnaval é o repelente. Repelente na família inteira. Brincar sem preocupação. O uso do repelente é uma das recomendações do Ministério da Saúde para evitar as picadas do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e o zika vírus. Para mulheres grávidas, o produto é ainda mais recomendável, já que o zika pode levar ao nascimento de bebês com microcefalia. Grávida de oito meses e trabalhando no carnaval, esta vendedora tem uma rotina diária de uso do repelente. Eu passo de manhã, de tarde e no final do dia. Os repelentes precisam ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e comercializados em farmácias. Esta servidora pública, grávida de sete meses, recebeu a indicação do repelente de uma amiga farmacêutica no começo da gravidez. Intensifiquei mais desde os três meses de gravidez, porque na verdade o surto surgiu, já estava com três meses, e desde então estou passando sempre. O esposo de Emily também passa o repelente no corpo e coloca o produto em outros pontos da casa. Coloca o da tomada e também tem o veneno sem cheiro, que aí você passa nos cantos da porta, que ele dura 48 horas, passa na janela, para manter sempre a casa protegida. E ainda tem muita gente com dúvida em relação às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde esclarece os diferentes sintomas das doenças. Dengue, em geral, dá uma febre que começa logo, dá manchas no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo muito forte. O zika raramente começa com a febre. Em geral, o começo do zika é com manchas no corpo e muita coceira. Depois pode aparecer um pouco de febre. E o chikungunya, ele deixa a pessoa curvada, muito cansada, desanimada e é muito frequente que tenha dores nas articulações. Todas essas doenças merecem uma visita à unidade de saúde e uma conversa com o médico. Como eu faço para me proteger da dengue, da zika e da chikungunya? A prevenção contra essas doenças é o combate ao mosquito, eliminando todos os criadouros, todas as coleções de água parada que possam haver dentro de casa, em volta de casa, desde caixas d'água até pratinhos de planta onde o mosquito possa se multiplicar. E caso mesmo assim haja mosquitos na vizinhança, é importante manter as portas de casa, janelas ou fechadas ou com telas, usar roupas que protejam a maior superfície da pele que for possível e usar repelente nas áreas que ficarem descobertas. Onde o mosquito do Aedes aegypti se cria? Ele, em geral, se multiplica ao redor das casas das pessoas, às vezes em pequenas quantidades de lixo, garrafas, pneus, pequenos recipientes que estão em volta de casa, estão em terrenos, mas o mosquito muito frequentemente fica dentro de casa. Durante o carnaval, festa que reúne multidões, muita gente perde os documentos. Os correios oferecem o serviço de achados e perdidos. Os documentos encontrados podem ser depositados em caixas de coleta ou entregues na agência dos correios mais próxima. Para mais informações, basta ligar para a central de atendimento no número 3003-0100 para capitais e regiões metropolitanas ou no 0800-725-7282 para as demais localidades. Os documentos podem ser resgatados em 60 dias. Após esse prazo, são encaminhados ao órgão emissor de origem. As agências dos correios voltam ao funcionamento normal na quarta-feira, ao meio-dia. E os cuidados com o mosquito Aedes, que transmite dengue, chikungunya e o zika vírus, não podem ser deixados de lado durante o carnaval. A principal prevenção é combater os focos do mosquito. Essas doenças acontecem em todo o Brasil ou só em alguma região? Antigamente, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti quase que só aconteciam nos lugares mais quentes. Atualmente, praticamente o Brasil inteiro tem a infestação do mosquito e em todo lugar é preocupante a existência das doenças transmitidas por esse mosquito. Então, no Brasil inteiro, nós temos que combater os focos do mosquito Aedes aegypti, porque essa é a principal prevenção contra dengue, contra zika e contra chikungunya. Tem algum exame para identificar os vírus? Existem exames capazes de identificar o vírus enquanto a doença está ativa, nos primeiros dias da doença. Existem alguns outros exames que, no caso de dengue e de chikungunya, podem identificar se a pessoa já teve a doença. A unidade de saúde deve ser procurada para orientar quanto à realização de exames. O que é microcefalia? Nascimento de crianças com a cabeça menor do que o tamanho que é esperado para aquela idade, para aquele peso das crianças. As pesquisas têm mostrado que esta diminuição do tamanho da cabeça das crianças, que pode causar consequências muito sérias, se relaciona à infecção das mães durante a gravidez pelo vírus zika, que é transmitido pelo Aedes aegypti. Os casos de microcefalia aumentaram por causa do zika vírus? No ano passado, a partir de outubro, nós tivemos um crescimento muito rápido do nascimento de crianças com microcefalia, muito superior ao que costumava ser observado. Então, foi identificado que este crescimento muito grande se relaciona à epidemia causada pelo vírus zika, que houve em toda a região nordeste e hoje se espalha por vários estados do Brasil. É, e representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social estão engajados no combate ao Aedes aegypti. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, enviou correspondência aos 92 conselheiros, pedindo maior empenho e comprometimento. Em carta, Jacques Wagner também fala sobre a mobilização nacional no próximo sábado contra o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do vírus zika. No dia 13 de fevereiro, 220 mil militares das Forças Armadas vão estar nas ruas para localizar e destruir potenciais criadores do Aedes aegypti. Uma das formas de combater o Aedes aegypti é fazer o descarte correto de objetos que não são mais utilizados, principalmente de pneus que podem armazenar água. Já são muitos veículos nas ruas brasileiras, mais de 50 milhões de carros, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito Denatran. Olha só essa cena. Vários carros, motos, caminhões e muitos, muitos pneus. Se vira e mexe é preciso trocar esse equipamento? Já imaginou a quantidade de pneus que precisam ser descartados todo ano? Não é pouca coisa. Mas dá para fazer o descarte de forma adequada e evitar que o mosquito Aedes aegypti se reproduza por aqui e o material ainda é 100% reaproveitado. Basta procurar algum dos mais de mil pontos de coleta espalhados em todo o país. Só no ano passado foram coletadas mais de 450 mil toneladas, o equivalente a 90 milhões de unidades de pneus de carros de passeio. Esse depósito de pneus em São Paulo é um ponto de coleta. Todo dia despacha cerca de 20 toneladas de pneus. E esses pneus vão para onde? Geralmente para destinadores de pneus, destruidores, transformadores, pessoas que trituram pneus ou que usam em fornos. Tudo são direcionados pela Reciclanip. A Reciclanip que nos direciona para onde levar. A Reciclanip é mantida pelos 11 fabricantes nacionais de pneus, já que desde 1999, uma resolução do Ministério do Meio Ambiente define que a indústria é responsável por garantir o descarte correto do material. O grande desafio nosso é fazer com que a população já deixe os seus pneus dentro das revendas. É o descarte melhor que ele possa estar fazendo. Mas se eventualmente ele levou para casa e desistiu da utilização que ele viria a fazer, ele pode levar de novo ou para a revenda do pneu que ele tem na casa dele ou para um dos pontos de coleta que a gente tem espalhado pelo Brasil como um todo. Isso é importantíssimo porque é esses pneus que são hoje os focos de dengue na maioria das casas. O pneu é 100% reaproveitado. 70% vai para a fabricação de cimento, onde é utilizado como combustível para aquecer os fornos. E os outros 30% vão para a confecção de materiais, como tapetes e até sola de sapato. Nos últimos cinco anos, a indústria nacional de pneus superou a meta da reciclagem estabelecida pelo Ibama. Em 2015, cumpriu quase 107% do objetivo. O excedente diz respeito a materiais importados, que mesmo assim foram reciclados pelo sistema criado pelas fábricas nacionais. Desde 1999, 3,5 milhões de toneladas de pneus inservíveis foram coletados e destinados adequadamente. Se o consumidor, por algum motivo, quiser ficar com um, dois pneus ainda para uma futura troca ou reposição de estepe, ele pode ficar. Não existe uma proibição, mas existe uma indicação de que eles sejam armazenados de maneira correta. O que é isso? Não sejam armazenados a céu aberto. Ou, mesmo que estejam em locais fechados, não permitam que entre água dentro dos pneus. Porque o veículo de proliferação do mosquito é a água. O pneu é escuro, ele é bem vedado. Então é o local ideal, aquecido, para o mosquito se desenvolver. A partir de quarta-feira, os estudantes selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, devem comparecer a uma agência bancária para contratar o financiamento e, em março, levar a declaração de matrícula na instituição de ensino. Neste semestre, o FIES oferece cerca de 250 mil vagas em mais de 1.300 faculdades. O financiamento é para estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos e meio. Todos os detalhes estão no site fiesseleção.mec.gov.br. Um produto natural e um método simples para combater doenças das hortaliças. É o óleo essencial de plantas aromáticas. E no caso da cebola, a descoberta é o óleo essencial de capim-limão, mas outras dez espécies de hortaliças estão sendo testadas pela Embrapa. Mais saudáveis, os produtos orgânicos vêm cada vez mais ganhando espaço na mesa do brasileiro. E para que o produto receba a certificação, não pode haver o uso de agrotóxico em nenhuma das fases do plantio. Uma das demandas dos agricultores é pela semente de hortaliças livres de agentes químicos. Pesquisadores da Embrapa Hortaliças, de Brasília, estão desenvolvendo um método simples para combater doenças das plantas. No caso da cebola, o aliado é o capim-limão, conhecido também por erva-cidreira. O óleo essencial é extraído do capim-limão e utilizado nas sementes da cebola para protegê-las de um fungo. A pesquisa é feita por esta engenheira agroindustrial. Maria Isabel é colombiana e faz mestrado na Universidade de Brasília. Ela desenvolve a pesquisa como bolsista da Embrapa. O óleo de capim-limão nos permitiu controlar o fungo, não germinar o fungo, e também permitir a germinação das sementes em um porcentagem óptimo. O projeto da Embrapa é estender a pesquisa para 10 tipos de hortaliças. Além do capim-limão, foram testados óleos essenciais de manjericão, sálvia, tomilho e citronela. Para a cebola, o melhor resultado foi obtido com o óleo essencial do capim-limão. O percentual de germinação das sementes chegou a 97%. O resultado da experiência da pesquisa em laboratório está aqui. Nesta, foram utilizadas sementes sem tratamento com óleo essencial de capim-limão. Muitas não nasceram. Já nesta, foram utilizadas sementes tratadas. Quase 100% brotaram. O fungo que ataca a cebola pode ser transmitido pela semente da planta e causa grande prejuízo para os agricultores. Esse fungo está distribuído em praticamente todas as áreas produtores de cebola do país. Em algumas regiões, ele ocorre de forma mais agressiva e sempre condicionado às condições ambientais. Regiões mais quentes, períodos do ano, onde são mais favoráveis a essa doença. A pesquisa é desenvolvida há dois anos e será aprimorada quanto à dosagem do óleo essencial para que seja disponibilizada para os agricultores. Isso será feito na próxima fase da pesquisa. Uma norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proíbe o uso de agentes químicos em sementes e mudas de produtos orgânicos. No primeiro momento, nós realizamos esse trabalho com cebola, mas já estamos fazendo algo próximo com outra cultura, que é cenoura, mas com outra doença, também com alface, com outra doença. Então, a gente quer abranger o máximo de doenças e também o máximo de hortaliças para dar alternativas ao produtor de orgânico, à empresa de sementes que comercializa sementes, de utilizar um produto natural em detrimento do fungicida, da molécula química. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom carnaval e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!